Iniciou o segundo tempo, Juventus 3, Vila Freitas 0 A gente tá gravando o jogo porque a internet dados móveis é fraca, fica oscilando muito Aí você tá acompanhando o jogo gravado no Youtube Agradecer o Dani e também o Deodoro pelo convite pra gente fazer a cobertura Infelizmente não dá pra fazer ao vivo, mas a gente grava Você tá acompanhando no Youtube, bola com o Raí Raí de Raí Multimarcas fez o lançamento buscando Edmar Levar melhor o jogador do Vila Freitas Bola saiu aqui bem próximo ao nosso equipamento, não pode abater no celular É lateral pra o número 6 do Vila Freitas, já cobrada, bola com o Rony Falta cometida pelo jogador do Vila Freitas em cima do Raí Marcou a falta o Célio, tá o Raí com a bola Já fez a cobrança o time do Juventus buscando Edmar A bola ficou com o número 14 do Vila Freitas, tocou no Tatuzinho Olha a chance do quarto gol, fez a defesa o goleiro Thiago Já começou, foi com tudo o Juventus Em busca do quarto gol Juventus se classificando pra final Domingo, dia 19 Teremos D.O. e o Edivan dos Teclados aqui na barrinha Dia 19 na final O Fluminense de Virajá já tá classificado Ganhou ontem do Brasil os 2 reais nos pênaltis A bola com o time do Vila Freitas Finalizou, chutaço na trave aí Que chute foi esse aí do número 7 do Vila Freitas? Lançamento buscando o Breno A bola ficou com o goleiro Buffon Ali o Buffon nem viu a bola, a bola bateu na trave Tatuzinho subiu, empurrou o jogador do Vila Freitas É falta marcada pelo Célio Tá 3x0 pra o Juventus Goso marcado pelo Dudu, lateral esquerdo Também pelo Edivan e pelo Tatuzinho 3x0 Bola com o Dário Dário abriu na esquerda pro Tatuzinho Marcou impedimento o assistente, o Bóris E o Célio atendeu a marcação Já cobrado ali pelo time do Vila Freitas A bola com o Dione, verteu na esquerda Com o lateral esquerdo número 6, dominou A bola ficou com o número 7 Ele que deu aquele chutaço, que a bola bateu na trave Número 3 abriu na direita com o Eliardo Inverteu, é errado, é lateral Pra o Lateral pra o time do Juventus É o Dudu pra cobrança, sem pressa Juventus do Ricardo Ricardo do Aviário Ricardo do Frango Melhor Aviário do Ipú da região Aviário Ricardo do Frango Cadê a bola? Dudu fez a cobrança pra o Lucas Negro Tocou no Dudu Devolveu ali no Rogério Queixinho Neto Preto tocou no Queixinho O Célio marcou pra o Juventus O assistente Júnior tinha marcado pra o Vila Freitas As transmissão em nome de Nubets Club Apostas esportivas, as melhores cotações Gerentes do Ipú, Rogério Queixinho e o Pedro Lucas É lateral para o Juventus Não, é falta Vai o Rogério Queixinho pra cobrança Achei que fosse lateral, é falta Cobrou o Rogério A bola ficou com o Dudu Autor do primeiro gol do Juventus Juventus lá pela direita com o Eliardo A bola ficou com o Johnny Ficou a marcação do Tatuzinho O Célio marcou falta Falta pra o time do Vila Freitas Da Hidrolândia A bola sobrou pra o Raí Raí Multimarcas As melhores roupas, as melhores marcas Você encontra em Raí Multimarcas A bola ficou aqui com o Madinho Jogou a marcação do Rony Rony tocou no Dário A bola com o Madinho Tocou, Tatuzinho dominou Tocou no Lucas Negro Abriu na esquerda com o Dudu Jogada em velocidade do Dudu Fez o cruzamento Cabeceou o Edmar Minha bola saiu, é tiro de meta Quem apoia a nossa página é o desportista O vereador Nonato Filho Apoiando o Esporte Poense Que também nos apoia É o Gilcínio Paiva FGP Verduras O Gilcínio Paiva compra e vende frutas e verduras Na Baixa Larga Viaja pra Fortaleza Pizzaria do Dedéu na Baixa Larga Tem entregador de homicídio na Baixa Larga Localidades vizinhas Olha a jogada do Vila Freitas Em velocidade Saiu o goleiro Buffon Protegeu a bola Pegou Grupo RFO RFO Poços Artesianos A empresa ideal pra perfurar seu posto profundo E uma rede de postos de combustíveis Na Santa Quitéria tem o posto Manduca Na Ipueiras os postos Serrano No Ipú tem o alto posto Irassema No São João O alto posto São João Em Guaraciabos Porto Serrano Grande E no Croatá também Porto Serrano Grande Organização Ronilson Grupo RFO Impedimento Marcou o assistente Júnior Seria ali a chance do primeiro gol do Vila Freitas Tá sentindo o goleiro Buffon Caiu Sele parou o jogo Pra ver o que o Buffon tem Recebeu o atendimento o Buffon A ótica Gabriel do Ipú Tem médico-oculista Na primeira sexta-feira do mês de julho Marcos foi consultando a melhor Na ótica Gabriel do Ipú Farmácia São José Farmácia São José Ipú Medicamento barato e de qualidade É na farmácia São José Tem também a loja aqui Beleza Cosméticos Comprada a partir de R$ 20 Você ganha cupons pra concorrer A R$ 500 No final do mês A promoção do grupo São José Organização Seu Cícero E os Ipunete Internet fibra ótica de qualidade É com a Ipunete Infelizmente aqui não tem Ipunete E dados móveis Da operadora É muito fraco Fica oscilando muito Por isso que a gente grava E você está acompanhando O jogo no YouTube Jogo reiniciado É lateral ali Pra equipe do Juventus É o Madinho Pra cobrança Madinho cobrou A bola ficou com o Dário Tocou no Cupido Cupido fez os lançamentos A bola ficou com a defesa Do Vila Freitas Deu um bicão na bola Cabeceou o Queixinho O esquema do Juventus É praticamente Três zagueiros Ficou caído O jogador do Juventus O Madinho Está sentindo muito O Madinho Foi na queda O Célio interpretou Que não foi falta Está sentindo muitas dores Ali o Madinho Se recuperou o Madinho Está saindo mancando Vai mexer o Vila Freitas Saiu cinco Pra entrar o dez Jone Cinco Saiu cinco Saiu cinco Vila Freitas Bota pra volante Cinco do Vila Freitas Vai entrar o dez Já orientaram o Jone A fazer a função De primeiro volante Vila Freitas Perdendo por três a zero Mexendo no time Pra tentar Diminuir o placar Juventus bem superior Vila Freitas devolveu A posse de bola Pra equipe do Juventus Bola com o Dudu Pela esquerda Tocou no Lucas Negro O Lucas Negro Em velocidade de frente É difícil de parar Fez o cruzamento O Lucas Negro Ele não é centroavante Ele é um jogador Pra jogar de frente Pro gol O Rony Em velocidade Contra o Raí Contra o Rogério Queixinho Levou a melhor O Rony Tocou no número dez Que entrou agora Faltou O Célio Mandou o jogo seguir Bola com o Rony Rony número onze Bola ficou com o Rony Rony abriu na esquerda Com o lateral esquerdo Número seis Chegou a marcação Do Madino Tocou no Rony Chegou a marcação Do Dário Ali o Rony Tocou atrás Número sete Tocou pra o número dez Que entrou agora Finalizou mal Devagar É apenas Tiro de meta Pra equipe do Juventus Juventus três Vila Freitas zero Já bateu o tiro de meta O goleiro Buffon Pra Rogério Queixinho Rogério Queixinho Sai com a bola dominada Fez o lançamento Buscando o Dudu Autor do primeiro gol Do Juventus Tocou errado O Dudu Ficou com o time Do Vila Freitas Número quatro Tocou errado A bola sobrou Pro Lucas Negro Abriu no tatuzinho Marcado impedimento Cobrado a falta Pelo time do Vila Freitas Chutou o Madino O zagueiro do Vila Freitas Fez o lançamento Buscando o Rony A disputa de bola ali Entre o Rony e o Madino Frente a frente O Rony e o Madino Jogada em velocidade Do Rony A bola sobrou Com o Buffon O Madino foi muito bem Ali na marcação Do Rony Fez a reposição De bola o Buffon Na esquerda Com o Dudu Tocou no Cupido Cupido pra o Lucas Negro Lucas Negro cruzou Tirou o defensor Do Vila Freitas A bola com o Tatuzinho Lá pela esquerda Tatuzinho tocou no Dário O Dário tocou atrás No Rogério Queixinho Queixinho cruzou Cupido cabeceou A bola sobrou Pro Edmar Perdeu Gol Feito ali Mas o assistente O Boris Marcou o impedimento Cobrado o impedimento Pelo time do Vila Freitas Bola vai sobrar Para o número 10 Que entrou agora há pouco Está descansado Disputa de bola Com o Raí Levou a melhor O Raí Fez a falta O número 10 Célia aplicou o cartão amarelo No Johnny Com reclamação Tá caído o jogadores do Vila Freitas Aplicou o cartão amarelo Célio Muita reclamação por parte dos jogadores do Vila Freitas Para cima da arbitragem Foi o Eliado Número 2 Lateral Vai entrar o Vitor No Juventus Vai entrar o 15 Também no Vila Freitas Nesse momento O jogo Tenso Vai mexer as duas equipes Saiu o 7 do Vila Freitas Para a entrada do número 15 E saiu o Dudu Para a entrada do Vitor No Juventus O Dudu que foi o autor do primeiro gol Vai o Rogério Queixinho Para a cobrança Rogério Queixinho Da Nubets Club Apostas esportivas As melhores cotações Gerentes no empurro Rogério Queixinho E Pedro Lucas Se aposta com os cambistas Da Nubets Club Bola com o Raí Raí fez o lançamento Buscando o Marinho É lateral Para o Vila Freitas Esse cobrado lateral Tem um bom público Aqui na barrinha A bola ficou em cima Da árvore Falta Em cima do jogador Do Vila Freitas Marcou o Marinho Fato cometido pelo Marinho Marcou o Célio Cepão Vai o Johnny Para a cobrança Cobrou para o número 10 Chegou a marcação Do Lucas Negro E o Célio marcou falta Nossa transmissão É em nome do Mercantil e Depósito de Bebidas Frigolar Em Lagoa de Santo Antônio No Arar Organização do Antônio Filho Vai para a cobrança O Johnny O Johnny número 8 Cobrou Subiu o jogador Do Vila Freitas Deu de bicicleta Ali uma jogada Bonita Mas a bola saiu É tiro de meta Para o Juventus Cobrar o tiro de meta O Rogério Quechini Bola parada É com ele Até tiro de meta Quechini cobrou Bola ficou com o Johnny O Madinho dominou Fez o lançamento Para o Tatuzinho Não está em posição De impedimento Finalizou Perdeu o gol O Tatuzinho Já cobrado Tito de meta Pela equipe Do Vila Freitas A bola com o número 14 Tocou atrás No zagueiro Chegou a marcação Do Dário Hoje o Dani Está no banco Quem está jogando Titular é o Dário Bola com o lateral esquerdo Número 6 Do Vila Freitas Fez o lançamento Buscando o número 10 Chegou a marcação Do Madinho do Raí 2 contra 1 Tocou no Rony Chegou a marcação Do Rogério Quechini Rony Levou a melhor Se enrolou Saiu com bola e tudo Achei que fosse Para o Juventus O Sérgio Deu para o Vila Freitas Finalização E a defesa Em dois tempos Do goleiro Buffon Ficou claro ali Que a bola bateu No Rony Lateral para o Juventus O Atos deu para o Vila Freitas Buffon vai fazer A reposição de bola Com o pé Buscando o Edmar A bola quicou Disputa de bola Entre o número 4 E o Edmar É lateral Para o Juventus Lateral para o Juventus Cobrou o Vitor A bola vai sair Evitou que saísse O goleiro Thiago Vai entrar o Douglas Douglas Silva Vai entrar no time Do Juventus Vai sair o Quechini O Quechini está fazendo Ali uma função de líbero Como se fosse Um terceiro zagueiro Vamos ver qual vai ser A função do Douglas Douglas que originalmente É mais ofensivo Joga de segundo volante De meio direito Saiu o Buffon Fez a defesa Está bem Ali o sistema defensivo Do Juventus Bem sólido Ali com uma linha de 3 Quando não tem a bola Com o Raí Rogério Quechini E o Neto Preto Quando tem a bola O Rogério Quechini Sai mais para o jogo Como volante Sem a bola Ele defende Formando uma linha de 3 Vamos ver qual vai ser O posicionamento do Juventus Com a entrada do Douglas Para a saída do Rogério Quechini Rogério Quechini Que foi bem Fazendo essa função Saiu o Rogério Entrou o Douglas Agora o Cupido Vai fazer a função Que o Rogério Estava fazendo Como se fosse ali O Líbero Sem a bola Em uma linha de 3 Defensores Com a bola E um volante Saindo para o jogo Foi a orientação Que o Rogério Deu para o Douglas Vila Freitas Pela direita Bola sobrou para o Dário Dário tocou no Cupido Chegou a marcação Do número 10 Ficou com o jogador Número 15 A bola ainda aí Com o time do Vila Freitas Que perde por 3 a 0 É o Carlinhos Número 14 Bola com o 6 Lateral esquerdo Do Vila Freitas Inverteu na direita Com o Eliardo A bola com o Breno Chegou a marcação Do Vitor Eliardo com a bola Tocou errado A bola sobrou Para o Lucas Negro Olha a jogada Em velocidade Do Juventus Vai ficar com o Douglas Silva Douglas Silva Tocou errado Tentou o Tatuzinho Tocou errado A bola vai ficar Com o goleiro Thiago Do Vila Freitas Bola com o número 11 O Rony Sobrou no Cupido A bola vai ficar Com o Raí Lançamento do Douglas Para o Tatuzinho A bola saiu Aí mexer o time do Vila Freitas Saiu dois O Eliardo Está saindo Vai entrar o número 17 Na equipe do Vila Freitas Mexeu a equipe do Vila Freitas Cobrado o lateral O Sérgio O Sérgio marcou falta Do Madinho Em cima do Rony Falta para o time Do Vila Freitas Vidraçaria Vidrolar Na avenida Bolevar Sebastião Carlos No alto dos 14 Próximo ao Sinal Agora vai entrar o Dani A bola com o Cupido Cupido inverteu A bola ficou com o Dário Saiu o Dário Para a entrada do Dani A bola com o Edmar Lá pela esquerda O Edmar cruzou Fez a defesa O goleiro Thiago Repôs a bola com o pé Desenhou o jogador Número 10 A bola ficou com o Rai Tocou no Cupido Cupido recuou No goleiro Buffon A bola ficou com o Douglas Tocou no Dário Tem a opção do Vitor O Dário preferiu Tocar no Tatuzinho Cabeceou A bola vai sair Não saiu Evitou que a bola saísse O número 17 Do Vila Freitas Tocou para o número 4 A bola ficou com o Vitor O Vitor tocou no Dário O Dário tocou no Nego Lucas Nego para o Douglas Douglas abriu na direita Com o Madinho O Madinho cruzou A bola saiu Tiro de meta para o Vila Freitas No momento que vai mexer O Juventus Saiu o Dário Para entrar o Dani Está vindo aqui o Dário Para dar lugar ao Dani O elenco do Juventus É muito forte Saiu um jogador bom Que é o Dário Entra Tão bom quanto Que é o Dani Bola com o Douglas Silva Nas transmissões Em nome do Antônio Milton Grande desportista Antônio Milton Lá no Rio de Janeiro A bola sobrou para o Dani Tocou no Edmar Edmar tocou Passou por cima Relojoaria Júnior Evangelista Na Avenida Milton Carvalho No centro do Ipú Júnior Evangelista Conserta relógio Vende relógio também Júnior Evangelista Desportista o vereador Nonato Filho Apoia a página Futebol Ipúense Aviário Ricardo do Frango Melhor Aviário do Ipú Da região Aviário Ricardo do Frango A bola com o número 15 Da equipe do Vila Freitas Com esse resultado A final vai ser Fluminense do Iraja E Juventus Dia 19 Tem D.O. E Edwanda dos Teclados Aqui na barrinha Vai entrar o Galeno Na equipe do Juventus Vamos ver quem é que vai sair Para a entrada do Galeno Cobrado lateral pela equipe do Vila Freitas Vamos ver quem é que vai sair Para entrar o Galeno É o Tatu O Tatuzinho vai sair Tatuzinho que fez um dos gols da equipe do Juventus Sai o Tatuzinho E entra o Galeno Dois excelentes jogadores O elenco do Juventus O elenco do Juventus Recheado de bons jogadores Falta ali que vai ser cobrado pelo Raí Raí cobrou A bola ficou com o Lucas Negro Lucas Negro em velocidade Perdeu a bola para o jogador do Vila Freitas O Dani recuperou a bola Deixou o braço E o Célio marcou a falta Prontamente pediu desculpas O Dani O jogador calmo Tranquilo Sai jogando a equipe do Vila Freitas Com o Johnny Copido tocou no Galeno Galeno entrou agora descansado O Galeno que estava voltando de contusão Tocou errado o Vitor A bola sobrou para o Galeno Finalizou Defesaça ali do goleiro Thiago Do Vila Freitas Jogada em velocidade do Galeno Chutou na entrada da área E fez a defesa do goleiro Thiago É escanteio Vai o Dani para a cobrança Vamos acompanhar a cobrança do escanteio Por parte do Dani Cabeceou o Edmar Por cima Bola em jogo Neto Preto cabeceou Cabeceou para o Vitor O Vitor dominou Tocou pela linha lateral Estava sozinho com a bola O Vitor tocou pela linha lateral Cobrado lateral Cobrado lateral pelo time do Vila Freitas Bola com o Dani Bola com o Cupido Abriu com o Madino Não conseguiu A bola saiu pela lateral É lateral para o Vila Freitas Vila Freitas que perde 3x0 Cobrou A disputa de bola com o Rony Falta Marcou o Célio A bola bateu no Galeno Galeno não obedeceu a distância nessa hora Vai entrar o Kleiber Rony cobrou Fazendo várias substituições O time do Juventus Agora vai sair o Lucas Ney Para entrar o Kleiber Vai entrar o Kleiber 21 Vai sair o Lucas Ney O Kleiber deve fazer a meia ali Junto com o Dani O Kleiber quer canho Segundo o mesário aqui Foi feita todas as substituições Da equipe Do Juventus É lateral para o Vila Freitas Célio advertiu verbalmente o Galeno Com toda a sua delicadeza do Célio Como ele é peculiar Não dá mole para os jogadores O Galeno jogador tranquilo Não precisa ficar reclamando Marcou a falta o Célio Está bem arbitragem Não está interferindo no resultado da partida Só que ele é desse jeito mesmo É o jeito dele do Célio Falta Vai o Raí Raí para a cobrança A bola saiu Não dá para ver daqui Já cobrado pelo time do Vila Freitas Inverteu a bola o Carlinhos Lá pela direita O jogo começou tão bom no primeiro tempo Pau a pau De igual para igual Aí o Juventus Fez um Fez dois Fez três E o Vila Freitas Não conseguiu diminuir o placar Bola com o Dudu Dudu não O Madinho Raí Na antecipação Está muito bem na partida Do Raí O Carlinhos vai para a cobrança Do lateral Raí subiu Raí ganhando todas Aí por cima Falta Marcou o Célio Falta cometida pelo Galeno Agora o Galeno Nem esboçou Nenhuma reação De reclamação E o Célio já tinha dado Ultimato a ele O time do Vila Freitas Aqui pela esquerda Com o lateral esquerdo Número seis Tocou no Rony Chegou a marcação Do Douglas Vila Freitas Pela esquerda Chegou a marcação Do Madinho Chegou o Raí Raí firme Na marcação Está muito bem Na partida Do Raí 3 a 0 Para a equipe Do Juventus Bola com o número 15 É lateral Para o Vila Freitas O Célio pediu bola É lateral Para a equipe Do Vila Freitas Tem um bom público Aqui na barrinha Ali o Tom Inho Assistente técnico Do Ricardo Os assistentes São o Chapolin E o Tom Inho Os assistentes Direto aí Do Ricardo Lateral Para o Vila Freitas Bola para o número 10 Chegou o Cupido Muito bem Na partida O Cupido também Destaques aí Da partida O Cupido O Raí Vamos acompanhar A cobrança Do escanteio Por parte da equipe Do Vila Freitas Tirou o Kleber Vai ficar com o June De onde tocou Na direita Recuou a bola Para o goleiro Thiago A equipe do Vila Freitas Um bom goleiro Não tem culpa Nos gols A bola sobrou Para o Dani Finalizou mal Apenas tiro de meta Sai jogando o Vila Freitas No seu campo de defesa Deu um chutão Buscando o Rony A disputa individual Entre o Rony E o Neto Preto Rony tocou atrás Número 9 O Breno Tocou no número 8 O Johnny Abriu na esquerda Para o lateral esquerdo Chegou antes o Kleber Levou a melhor O lateral esquerdo Do Vila Freitas Da Hidrolândia Fez a falta O Kleber Falta clara É falta para a equipe Do Vila Freitas Olha o Johnny Bola parada É sempre com ele Com o Johnny Johnny cobrou Defesaça Do goleiro Buffon Finalizou Tiro de meta Para a equipe Do Vila Freitas Ao Raí Cobrar o tiro de meta Bola para o Kleber Sobrou no Madinho Bola com o lateral esquerdo Do Vila Freitas O Madinho na marcação Jogou bem também o Madinho Jogaram muito bem O Raí O Cupido O Madinho Dos titulares Os que permanecem ainda Na partida Juntamente com o Edmar O Buffon E o Neto Preto Edmar também fez um bonito gol Mas perdeu Outros dois gols Praticamente feitos O Dudu Que fez um belo gol No início do jogo Saiu logo do jogo Tatuzinho também Fez um gol Mas foi substituído Em um contexto geral Que a gente analisa Como melhor em campo No desempenho Na partida como um todo Impedimento Marcou ali o ato O Boris O ato assistente O Boris O ato central É o Célio Cepão Já cobrado O Johnny inverteu Aqui na esquerda O Johnny é excelente jogador Uma virada de jogo Perfeito Bola com o número 6 Tocou para o número 10 Chegou o Raí Na marcação Também o Madinho A bola tocada para o Rony Rony tocou no número 6 Chegou a marcação Do Douglas Tocou no Rony Chegou o Raí Na disputa ali E a falta Marcada pelo Célio Cobrada a falta Já pelo time Do Vila Freitas Lateral esquerdo Número 6 Tocou no 9 O Breno Falta 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 para o time Do Vila Freitas Ali o Johnny Na bola Falta perigosa Para a equipe Do Juventus Do Juventus Não Do Vila Freitas Contra a equipe Do Juventus Tem um jogador Deitado É o Galeno Para a cobrança Não ser feita por baixo Vai o Johnny Bateu Bateu por baixo Fez a defesa O Buffon Um rebote O jogador ali De frente Com o Buffon Fez a defesa O Buffon Fez a barreira errada Aí o Juventus Abriu a barreira Do que adiantou Botar um jogador Deitado Se a barreira Abriu Falta Marcada pelo Célio Cepão Jogada perigosa Segundo ele Dá o Raí para a cobrança Falta Para a equipe Do Juventus Raí tocou no Madino Falta Marcada pelo Madino Em cima do Rony Cobrada Pelo Carlinhos Para o número 10 Chegou a marcação Do Madino Mais uma falta Cometida pelo Madino Já cobrada A bola com o lateral Esquerdo Número 6 Chegou a marcação Do Galeno Tocou no número 10 A disputa Entre o Raí E o número 15 Levou a melhor O Raí Tocou no Dani Dani para o Douglas Silva Abriu na esquerda Para o Vitor Vitor tocou no Cupido Cupido para o Dani Tocou no Edmar E o assistente Boris Marcou impedimento Impedimento marcado pelo Boris Pessoal do Vila Frentes Elogiando o Boris O Célio mandou o jogo seguir A bola saiu É lateral O Edmar reclamando Dizendo que não estava impedido É lateral para o Vila Frentes Está pedindo bola O Célio 5 minutos de acréscimo O Célio Cepão Levantou a mão ali Dizendo que teremos 5 minutos de acréscimo É lateral para o Fluminense Fluminense não O Vila Frentes O Fluminense foi ontem O Fluminense que está na final Permanecendo nesse placar A final será dia 19 Dia Dia 19 Domingo que vem Saiu o goleiro Trombou Foi falta Em cima do Thiago Dia 19 A final será Fluminense do Irajá E Juventus Teremos D.O. e Banda E o Edivan dos Teclados Aqui no Deodoro Na Barrinha Sai jogando O time do Vila Frentes Bola com o Kleber Kleber tocou no Dani Abriu na esquerda Abriu na esquerda Com o Vitor Vitor cruzou Bola vai sobrar ali Para o Galeno Bola com o Madini Madini cruzou Tirou a defesa do time Do Vila Frentes Jogada em velocidade Do Cupido Saiu o goleiro Thiago Tocou no número 6 O lateral esquerdo Bola com o número 15 Abriu na esquerda Com o lateral esquerdo Número 6 Tocou com o Rony Tocou no número 10 Chegou o Douglas Também o Neto É lateral para o Vila Frentes Já cobrado Pelo Rony É desse lado aqui É do ato Do assistente É desse lado para lá A bola com o Cleber Deixou o braço É falta Cartão amarelo Para o Cleber Agradecer o Ricardo Do aviário Ricardo do Frango Que apoia nossas transmissões Vai o Johnny Para a cobrança Pizzaria do Dedéu Na Bachelard Que funciona de terça a domingo Tem entrega a domicílio Todo domingo Eu tenho minha pizza Lá da pizzaria do Dedéu A melhor da região Vai o Johnny Para a cobrança Subiu o Cleber Tirou a bola Vai sobrar com o jogador Do Vila Frentes Vila Frentes está todo no ataque Se o Juventus Recuperar a posse de bola Bola com o número 4 Cruzou errado A bola vai sair pela lateral O Vitor Apenas acompanhou E a bola saiu É lateral para o Juventus Juventus 3 Vila Frentes 0 A vitória Com facilidade Do time do Juventus Foi superior na partida Tanto é que fez Várias substituições Mas no início Do primeiro tempo O jogo foi tão equilibrado Pau a pau Eu imaginava Que fosse o jogo Mais equilibrado Pelo que eu vi No início da partida A bola com o número 8 O Johnny O Johnny tocou No número 9 Chegou a marcação Do Raí Também do Madinho A bola novamente Para o Johnny Abriu para o número 6 Chegou a marcação Do Madinho A bola sobrou Para o Kleber Falta Fez a falta O jogador Do Vila Freitas Derrubou o Kleber Era passeio Até de amarelo Se o Célio Quisesse aplicar É falta Para o Juventus Kleber vai deixar Para o Cupido Vai ficar Para o Raí Cobrou o Cupido Fez o lançamento Para o Edmar O Carlinho Descabeceou Recoupa o goleiro Tiago Tiago repôs a bola Com a mão E o Célio Sepão Terminou Fim de jogo Juventus classificado